Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta aula. Aqui é o professor Marcos Bertoletti. Nesta aula eu vou te mostrar um pack com 27 sites para advogados. Isso mesmo. Esse pack tem modelos 100% editáveis. Perfeito? Você está preparado então para conhecer esses modelos? Então vamos agora aqui para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar esses modelos. São modelos profissionais. Se você está gostando do vídeo, já curta, comente aqui embaixo e vamos lá. Então essa aqui é a pasta onde tem, na verdade, 39 modelos. Então é muito mais que 27. 27 é o título desse vídeo aqui, mas comprando você vai levar 39 modelos. Marcos, para que serve isso? Para eu entender melhor. Funciona assim. Se você é advogado e quer criar o seu próprio site de uma forma facilitada, esse pack é para você. Se você está criando um site para advogado, esse pack é para você. Perfeito? Então esse pack é para quem quer criar um site no segmento de advogados. Então tem todos esses modelos. Eu vou entrar aqui na pasta 1. Vem assim o modelinho. Você dá botão direito e clica aqui, extrair para o nome da sua pasta. Pronto. Vai abrir esta pasta. Vou dar um zoom aqui para você ver melhor. Dentro aqui, então, tem screenshots, templates, help e manifest. Esse manifest, esse help não serve para nada. É coisa muito avançada. A gente não utiliza. E o que você vai utilizar? A pasta screenshots. Por quê? Dentro dessa pasta, deixa eu colocar aqui esta grande, tem as imagens do layout. Ou melhor ainda, o layout, as imagens do site. Marcos, mas o que são as imagens do site? Bom, você entra aqui, vou abrir essa imagem para você entender. O site, ele já vem pronto, todo estruturado, já com a parte do topo, conteúdo, rodapé, tudo bonitinho, tá? O que você tem que fazer com o template? Personalizar, tá bom? O template é a base do seu projeto. Ele serve para você personalizar. Só isso. Ok? Então, deixa eu ver se vai abrir aqui. Vai carregar aqui para a gente ver no tamanho maior, para você ver a qualidade do material. Tá bom? E se você já está perguntando aí, Marcos, como é que eu faço para comprar? Muito fácil. Aqui embaixo tem um link. Clica nesse link. Chama ali alguém no WhatsApp. Deixa o link no WhatsApp aqui. Chama alguém no suporte. Fala, olha, eu quero comprar o template, o pacote de 27 templates de advogados que você será atendido. Tá bom? Então, olha isso aqui. Nesse caso aqui, é uma empresa, né? Não é de advogados. Isso aqui é uma empresa, ó. Tá vendo? É um site empresarial. Olha o modelo. Então, você pode usar para advogado também. Então, são sites de financeiras e advogados. Esse aqui é um site de financeiras, tá bom? Vamos agora abrir aqui um de advogado, que é a proposta desse vídeo, ó. Então, finanças e direito, tá? Contabilidade, ó. Financeira, contabilidade, aqui é um de advogado. Deixa eu abrir aqui, então. Um de advogado para você ver. Deixa eu aumentar aqui. Ó, tem várias páginas dentro desse modelo. Eu vou pegar aqui a página home. O que é a página home? É a página principal do site. Deixa eu dar um zoom para você. Olha que maravilha, tá? Um site profissional para advogados. Você pega esse template, importa. E isso aqui vem tudo pronto. Vem 80% pronto. Às vezes vai ficar com uma coisa espaçada. Às vezes um ícone não funciona. Às vezes o topo não funciona. Então, você tem que recriar, tá? Coisas como menu, por exemplo. Você tem que recriar links aqui do rodapé. Você tem que recriar. Mas isso aqui vem pronto. Facilita e muito o seu trabalho. Tá bom? Não sei se vai ficar borrado para você aí na aula. Nesse vídeo. Mas olha a qualidade desse template. Sensacional. Vamos abrir um outro aqui, então. Vou pegar também, ó. Consultoria. Consultoria e negócios. Advogado também. Como é que você faz? Botão direito, extrair. Ok? Ó, botão direito, extrair. Então, a ferramenta Winrar vai extrair. Você acessa a pasta de screenshots e pronto. Aumenta aqui para a gente ver o tamanho. Vamos achar a página home. Para eu abrir e para a gente ver juntos aqui de novo. Perfeito? Página home. Olha o nível desse site. Deixa eu aumentar aqui. Olha que site lindo. Tá? Tá em inglês, né? Feito por empresas americanas. Olha a qualidade desse site. Agora eu vou falar para você que é aluno dos meus treinamentos, tá? Esse pacotão aqui serve para você também. Por quê? Imagina que você comprou esse pacote e tem acesso a esse material. Pinta um cliente aí que é um advogado. Você pega esse modelo, importa e mostra para ele. Traduz aqui. Usando a ferramenta Google Tradutor. Traduz isso aqui e pronto. Você tem um site de advogado feito em menos de 15 minutos, 20 minutos que você pode vender, tá? Venda por 500, 600, 700, 800, 1000, 1100 reais tranquilamente. Por quê? Porque é um site profissional. Você que é o profissional que vai criar o site, você vai importar, vai fazer o topo, vai fazer o rodapé, vai criar o formulário, vai trocar os textos, tá? Colocar as imagens. Então, é um trabalho que você faz e você cobra muito bem por esse trabalho, tá? Os templates são as bases dos projetos. Eu vou pegar um outro aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir esse daqui. Vamos ver como é esse modelinho. Pelo jeito é para advogado também. Vou abrir para você, tá? Lógico que eu não vou abrir todos os 30 modelos aqui, porque é muita coisa, ó. Mas esse aqui é para advogado também. Todos são diferentes. Todos são muito bons, muito bonitos, muito bem elaborados, ok? Um site como esse daqui, eu já vendi para cliente, tá? Por mil e cem reais, mil e quatrocentos e oitenta reais, tá bom? Então, quando você trabalha na área, você que é o profissional, os templates te ajudam, porque eles já vêm pré-formatados. Dá muita agilidade para você, ok? E é o que eu falo lá no meu treinamento de vender nos sites também, tá? Então, as pessoas que criam isso aqui do zero demoram muito mais e vão ter que cobrar muito mais porque criaram do zero. Quando você utiliza um template, você ganha agilidade, tá bom? Vou abrir esse outro aqui de advogado de novo para a gente ver mais um modelinho. Deixa eu ver aqui a página home. Esse aqui tem outras cores, né? Preto e marrom, muito bonito. Olha que legal. Então, aqui seria para um advogado, né? Olha que legal esse site. Muito bonito. Você pode pegar isso aqui como base e transformar, personalizar esse modelo tranquilamente, tá bom? Deixa eu ver aqui mais um. Estou gostando de abrir esses templates. São templates profissionais. Muito bons mesmo. Não sei se eu falei para vocês que vocês podem comprar isso aqui. O link está aqui embaixo, tá? Ah, Marcos, mas quanto é esse pacote? Um template como esse sozinho, só um template esse aqui, ele já vale mais de 100 reais. Às vezes 200, às vezes 300, dependendo aí do template, ó. Veja que são todos, todos profissionais, tá bom? Então, eu vou fazer para você esse pacote de templates de advogados e financeiras, que você pode utilizar para esses segmentos, tá? Até para escritórios também. Então, você usa a sua atividade, pega um modelo desse e transforma para um tipo de nicho. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui serve para advogado, financeira, consultoria de alguma coisa. São modelos empresariais, tá bom? Então, vou liberar para você esse material por apenas 57 reais, tá bom? Você pode até parcelar em 4, 5 vezes se você quiser, ok? O que vem nesse material? Vem tudo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Todas essas pastas, tá? Ah, Marcos, como é que eu faço para importar isso aí? É muito fácil, é muito rápido, tá? Junto com esse material, eu mando para você um link de uma aula onde eu ensino, tá? Ou você pode vir aqui no meu canal do YouTube e pesquisar, ó. Como importar... Deixa eu mostrar para você aqui a aula. Templates... Elementor, ok? Como importar templates Elementor? Eu tenho aulas aqui no meu canal, aulas gratuitas, onde eu te ensino a utilizar o template, tá? Tá aqui, ó. Como importar templates, perfeito? Mando para você junto esse link e você consegue, em poucos minutos, importar no site, seja para uma financeira, para um advogado, para um escritório e usar para o seu negócio ou vender para o seu cliente, tá bom? Então, é isso aqui, ó. A videoaula está aqui. Ela vai junto para você. Para a gente finalizar essa aula, eu vou abrir mais um. Estou curioso aqui para ver os modelos. Vou abrir mais um, então. Ó, extrair para o nome da pasta. Deixa eu ver se abriu o vídeo aqui. O vídeo vai começar a falar em cima aqui do meu... Nem vou abrir esse vídeo, tá meio ruim a internet. Meio que travou. Deixa eu ver se abriu. Ó, botão direito. Extrair para o nome da pasta, tá? Eu já fiz isso, então ele vai carregar e vai aparecer uma pasta ali, ó. Já apareceu. Screenshots. São os modelos para você ver antes de importar e na pasta aqui, ó, templates, tem os arquivos, tá? Todos.json, que são arquivos que você vai importar dentro do seu Elementor, tá bom? Então, vamos ver aqui os screenshots, que são as imagens, né? O print do site. Vamos lá. Vou abrir aqui esse modelo. Tem outros modelos, tá? Vários modelos ali. Olha esse modelo aqui bonito, tá? Essa imagem, de repente, você pode tirar. Essa imagem, deixar o título mais para cima ali. Muito bonito, ó, bem elaborado. Muito bonito essas formas aqui, ó. Background, caixinhas. Isso aqui é um contador. Formulário que não funciona. Você tem que criar o formulário e encaixar aqui, tá bom? Olha a qualidade disso aqui. Deixa eu ver outra imagem aqui. Vou abrir essa página aqui para a gente conhecer, ó. Página de preços, né? Aqui do site do advogado. Não sei se pode pôr preços no site do advogado, mas tem uma tabelinha aqui de planos. Muito bom. Eu sei que você está curioso aí, tá? Falando assim, meu Deus, quanta coisa tem nesse pacote. Eu vou abrir mais um aqui, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou desses templates. E vamos abrir mais um aqui, ó. Vamos lá. Home 1, Home 2, Home 3. Esse aqui é um template que tem várias opções da página principal, ok? Na verdade, esse template, eu acabei de lembrar que eu já utilizei no site de um cliente, tá? Eu cobrei, acho que, 1.800 nesse site utilizando esse template. Eu criei um topo, usei toda essa estrutura, personalizei e coloquei um rodapé aqui embaixo, tá? Fica a dica para você aí. Você investe, às vezes, 50 reais, 57 reais em um template aí. E você faz mil, dois mil reais com esse template. E, claro, uma vez que você usa o template, você pode usar duas, três, quatro, cinco, várias vezes, tá? Não é para usar uma vez só e deixar. Então, serve como base para outros projetos, tá bom? Fica a dica para você também, ok? Então, é isso. Para esse vídeo não ficar chato e repetitivo, a gente vai ficando por aqui. Dentro, então, dessa pasta aqui, ó, desse zip que eu vou te mandar, tem 39 modelos. Vários deles são para advogado, tá? Vários deles você pode usar para consultoria, para financeiras, até mesmo todos personalizados para advogado, tá bom? Se você gostou, quer adquirir, clica no link aqui embaixo. Se você quer aprender do zero a criar sites, tem o meu treinamento também na promoção rolando aí, ok? Vou ficando por aqui. Peço agora que você entre aqui. Entre não, né? Peço que você clique aqui em curtir. Comente aqui embaixo o tipo de site que você quer que eu traga aqui, alguns modelos. No meu canal já tenho vários, várias aulas mostrando modelos, tá? Essa aula aqui, na verdade, uma pessoa me pediu e falou, Marcos, mostra aí uns 4 ou 5 modelos de advogado para eu ver que eu estou precisando comprar. Então, já mostrei mais de 10, tá bom? Depois eu vou fazer aqui também, ó, dessas outras pastas. Vou mostrar para vocês vários modelos, perfeito? Curta, comente, se inscreva no canal. Se você tem interesse em adquirir essa pasta de templates para advogados, clica no link aqui embaixo ou comenta aqui que alguém vai te responder, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima aula aqui do canal. Fui!